Escuta amor, eu até vi que você me ligou Mas se você vier falar de amor, vou recusar sua ligação Então por favor, eu tô cansada de meter calor Uma que cada e você joga amor, cê me deixou sem opção Se envolveu comigo, sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Mas hoje eu vou quebrar seu coração Escuta amor, eu até vi que você me ligou Mas se você vier falar de amor, vou recusar sua ligação Então por favor, eu tô cansada de meter calor Uma que cada e você joga amor, cê me deixou sem opção Se envolveu comigo, sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Hoje eu vou quebrar seu coração Vou quebrar seu coração Vou quebrar seu coração Quebrei, hein E aí Obrigado.